Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson, Edson, estamos com o nosso helicóptero 500 de novo aqui. Pessoal, a galera inscrito aí, vários que estão iniciando o helicóptero, tem pedido para me fazer uma aula assim, né? Uma demonstração, qual a forma correta de iniciar o voo, né? Começar a voar com o helicóptero 6 canal, né? Como eu falo sempre, o ideal é iniciar primeiro com o de 3 canais, depois com o de 4 e depois partir para o de 6. Mas resolvi fazer uma demonstração aqui, está muito vento, né? Mas estou gravando aqui, vou gravar, né? Uma demonstração de voo aí, como seria o início de um voo de helicóptero 6 canais, né? Então, acredito que vai ajudar aí se você é iniciante, se você seguir mais ou menos a risca aí, vai ajudar bastante você. E o ideal é você colocar sempre um X, né? Aquele X que tem umas bolinhas de ping-pong aqui, que ajuda também bastante, né? Se você toma de lado logo no início, ele segura aí. Então é isso aí, vamos lá, vamos fazer o nosso voo e dar as dicas para vocês aí. Então, pessoal, né? Continuando aqui, dando umas dicas aí como voar o helicóptero, né? Resolvi pegar o helicóptero aqui, pessoal. É uma demonstração seguinte, ó. Então, o helicóptero assim, ó, quando você decola com ele assim, ó, 6 canais, o ideal é sempre você decolar com a cauda para você. Por quê? Quando você sobe, você vira para a direita, ele encrindo para a direita, do lado direito, né? Do controle. Deixa eu pegar o rádio aqui para mostrar certinho para vocês, para vocês entenderem, né? Ficar bem claro aí, tá? Ó. Então aqui, ó, está aqui o seu controle, certo? Isso eu vou fazer em voo também, galera. Então aqui, ó, o helicóptero está assim, ele decolou, né? Então, para decolar, você acelera um pouquinho, acelera, acelera. Passou do meio, ele já sai do chão, tá? Se estiver bem reguladinho, passou do meio, ele sai do chão. Assim que ele sair do chão, ele pode tombar para a esquerda ou para a direita. Você tem que controlar a tombagem, que seria isso aqui, ó, do lado direito. Então, por exemplo, ele tombou para a direita, você joga para a esquerda. Ele tombou para a esquerda, você joga para a direita. Isso quando o helicóptero está virado a cauda para você. Se o helicóptero tiver... Ó, deixa eu terminar aqui, ó. Dessa forma, né? Então, você jogou para frente, ele vai para frente. Você jogou para trás, ele vai para trás. Aqui, você controla a cauda e a aceleração. Então, conforme você acelera mais, ele sobe mais. E a cauda, que seria isso aqui, ó. Quando você joga para cá, você joga para cá, o helicóptero faz isso. Quando você joga para lá, o helicóptero faz isso. Então, você controla a cauda aqui, né? Então, o helicóptero se está andando além de você controlar a inclinação. Você controla a cauda, controla a aceleração e para frente e para trás. Isso, por que eu aconselho sempre voar com o helicóptero assim, ó, de costas para você? Porque quando você vira ele de frente para você, que seria isso aqui, ó. Ó, virou ele de frente, certo? Quando você jogar isso aqui para a direita, por exemplo, se eu fiz isso aqui, ele faz isso aqui. Ele joga para a esquerda, tá? Ele joga para a esquerda. Quando eu jogo para a esquerda aqui, ó, eu jogo para a esquerda, ele joga para a direita. Então, é aí que confunde. É aí que a maioria dos iniciantes de ruga o helicóptero. Quando eu jogo para frente, ele vem na minha direção. Quando eu jogo para trás, ele puxa para trás, certo? E aqui a cauda também. Quando eu jogo a cauda para um lado, ele vai corrigir ao contrário, entendeu? Então, essa é o macete de você aprender voar o helicóptero sem quebrar. Você tem que deixar sempre a cauda virada para você no início. Depois que você aprendeu, aí sim. Aí você vai virando aos pouquinhos, você vem e dá uma leve viradinha assim, ó, opa, já consegui segurar ele. Aí vira mais um pouquinho, opa, estou conseguindo segurar ele de lado. Aí você vai virando, cada vez mais, certo? Você está aqui, ó, o helicóptero já está totalmente de lado. Mesmo assim, eu estou conseguindo segurar aqui, ó, controlando, estou conseguindo segurar o helicóptero dessa forma. Aí eu vou, viro mais um pouco, opa, está quase de costa. Beleza, ó, frente, trás, esquerda, direita, controla, estou controlando a aceleração e tudo mais. Aí sim, eu chego e viro ele totalmente de costa. Quando eu viro ele totalmente de costa, o comando aqui está totalmente invertido, como eu acabei de explicar para você. Então, quando você fizer isso, aí você já vai conseguir fazer o voo, né? Perfeito, você vai conseguir fazer realmente um voo gostoso de helicóptero, tá? Bem, vamos lá, galera, como eu falei aí, vamos fazer uma aulinha, galera. É, vou mostrar para vocês aqui, como, quando você está iniciando no helicóptero, né, normal, você já querer subir com o helicóptero de uma vez, né, achando que vai conseguir voar. Eu estou falando porque foi o meu caso, pessoal. É, o meu primeiro helicóptero, eu já comprei um helicóptero de seis canais, né, e já fui na loucura de tentar voar. Quebrei o helicóptero, eu nem vi ele sair do chão, quer dizer, eu vi ele sair do chão, né, subiu e já fez isso, virou. Por quê? Eu não tinha noção nenhuma o que o helicóptero poderia fazer. Então, um helicóptero de seis canais, pessoal, se você já voou com o de quatro, já voou com o de três, né, ele é muito mais arisco. Se você nunca voou um de quatro, um de três, eu aconselho você começar primeiro com o de três canal, depois passa para o de quatro. Depois o de quatro, aí sim você vai para o de seis, né, mesmo depois do de quatro indo para o de seis, você vai notar uma diferença muito grande. Porque o helicóptero de seis canais, ele é muito arisco, ele é muito mais agressivo, assim, né. Então, exemplo, o helicóptero de seis canais, você controla a cauda aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó. Aqui você controla o helicóptero para fazer isso aqui, ó, ó. Então, olha aqui, ó, percebe que isso aqui mexe, ó, quando eu mexo do lado esquerdo, ó. Então, além de você controlar a cauda, então você quer fazer uma curva com o helicóptero retinho, você controla a cauda, você joga para cá, ele faz uma curva reta. Você quer fazer uma curva com o helicóptero deitado, você vai ter que jogar o, né, a parte de trás, que é a cauda, que é o leme, né, falei errado, o leme, e jogar o alho. Então, você vai ter que puxar, cruzar os comandos, né. Então, por exemplo, você quer fazer a curva para a esquerda, você joga para a esquerda, quer fazer a curva de vez, joga para a direita os dois comandos, né. Você tem que controlar o tempo todo os dois, além de você controlar também a aceleração aqui e o helicóptero para frente e para trás. Então, é um conjunto de comandos para fazer o helicóptero voar certinho. É por isso que eu falo, o ideal é você começar primeiro com o de 3, depois passa para o de 4, porque o de 4 você já consegue controlar a cauda com o controle aqui, ó, com o lado esquerdo. Você já controla a cauda. Então, você já está sendo treinado para o helicóptero de 6 canais. Então, vamos lá, eu vou subir aqui, vou tentar mostrar para vocês, pessoal. É difícil eu mostrar com detalhes, mas eu vou tentar mostrar. Então, ó, quando a gente vai subir, a gente já tem que ficar esperto se o helicóptero não vai tombar para os lados e também se a cauda não vai fugir, né. Então, vocês reparem no comando aqui, né, vou tentar virar a câmera para baixo aqui para vocês tentarem ver o rádio aqui, né. Então, vamos lá, vamos subir já, ó, vou acelerar aqui, ó, já acelerei. Fico esperto o tempo todo aqui, ó, com o controle da cauda, se ele tentar fugir, ó, ó, tá vendo que tá fugindo para a esquerda? Ó, já tento acertar aqui, ó, ó, ó. Fugiu para, ó, ele fugiu para a direita, tento acertar para a esquerda, ó, ó, tá vendo que eu tô corrigindo aqui, ó, antes dele fugir. Então, vamos lá, ó, aí agora eu vou acelerar ele mais, ó, ó, fugiu, tá vendo? Só que o giro segurou a cauda. Agora, eu vou subir, quando eu sair do chão, já tem que ficar esperto se não vai tombar para um lado ou para o outro. Então, vamos lá, ó, 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 percebe, ó lá, ele tombou um pouquinho para a direita, porque ele já tá regulado. Percebe que ele fica um pouquinho para a direita? Isso é devido ao vento, pessoal, então, é, a gente fica tentando corrigir para ele, ó, tá vendo? O certo, quando você tá aprendendo, é o tempo todo voar assim, ó, com a cauda virada para você. Por quê? Quando eu tombo para a direita, ele tomba para a direita. Quando eu tomo para a esquerda, ele tomba para a esquerda. Quando eu puxo para trás aqui, ele vem para trás. Quando eu pulo para frente, ele vai para frente. Só que assim, ó, vou fazer um, um, vou virar ele de costa para a gente aqui, só para você ter uma noção como muda, ó. Ó, ó, com ele de costa, pessoal, ó, ó, percebe, ó, mas deixa eu vir com ele aqui, é que tá um vento bem forte. Com ele de costa, ó, quando eu, quando eu puxo para a direita, ó, calma aí, deixa eu acertar ele aqui, que o vento tá pegando ele feio aqui, ó. Quando eu puxo para a direita, ele vai para a esquerda. Quando eu puxo para a esquerda, ele vai para a direita, tá vendo? Ó, então deixa eu virar ele aqui primeiro, calma aí. Como o vento tá muito forte, tá difícil até de eu mostrar aqui, ó. Ó, deixa ele um pouquinho mais longe, fica mais fácil. Ó, então aqui, ó, quando eu jogo para a direita, ele vai para a esquerda. Quando eu jogo para a esquerda, ele vai para a direita. Então, isso daí dificulta muito, até sua cabeça acostumar com isso. Que quando você joga para a esquerda, ele vai para a direita. Quando você joga para a direita, ele vai para a esquerda. Isso daí demora muito tempo para você acostumar. Por isso que você tem que treinar dessa forma que eu te falei. Treina com a calda virada para você, né. Todo mundo já quer sair voando, lógico. É uma delícia sair voando desse jeito aqui. Só que na prática mesmo não é assim, galera. Na prática você tem que treinar e muito, 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 né. Vou chegar com ele mais perto aqui. Então, pessoal, essas são as dicas básicas. Outra dica é o seguinte, ó. Essas dicas é essencial para você não quebrar o helicóptero logo de início. Outra dica, pessoal, é assim, ó. Você tenta voar com o helicóptero baixinho. Não vá subir dessa altura que eu subi, ó. Isso aqui, ó, quer ver, ó. Isso aqui o helicóptero já está voando, tá vendo? Se ele cai de uma altura dessa, quebra pouca coisa. Né, isso aqui, ó. Ele já está voando. Ele não está deixando de voar, tá vendo? Se cai com uma altura mais alta que isso, rebenta tudo. Não sobra nada. E assim já não, ó. Assim você consegue voar com o helicóptero. Ele não está, né, tão alto. Deixa eu descer de novo. Ele não está tão alto. Então, se acontecer de bater no chão, quebra pouca coisa. Mesmo assim quebra, tá? Então, assim, ó. Direita, esquerda. Comando é pouco, pessoal. Outro detalhe. Você tem que jogar e já voltar, ó. Você joga o comando e já volta. Joga o comando e já volta. Então, aqui, ó. Joga e já volta. Joga e já volta. Quando você joga e já volta, o helicóptero já vai se acertando. Isso no início. Depois que você pegar a manha, você mesmo já vai saber na forma correta que você tem que fazer. Então, é isso. Diquinha simples e básica, né? Mas, com certeza, vai te ajudar bastante. Vamos voar. E o vento está brabo, hein? Bem forte, bem forte. Tchau, tchau, tchau. Dentro da pista onde está pegando, galera. Pegando mesmo. Depois que você pega a manha, você consegue voar com ele baixinho, com ele todo na sua mão. Mas, isso aí, demora tempo até você pegar a manha. Acontece muito que as pessoas que estão aprendendo a voar já querem fazer um voo assim, ó. E demora, pessoal. Tudo demora para você pegar o jeito, para você aprender como o helicóptero está voando, para se ele está bem reguladinho. Tem várias reguladas que você faz para o helicóptero voar mais tranquilo, né? Então, eu aconselho, se você não sabe regular, tentar levar em alguém que consiga regular e deixar da forma que fica legal para você voar. Cada um tem o seu jeito, entendeu? O helicóptero tem os seus riscos, né? O helicóptero tem os seus riscos, né? Vou ousar, galera. Então, é isso, pessoal. Espero que a dica tenha ajudado. Eu vou conversar com vocês ainda. Então, é isso, pessoal. Está muito vento, né? Espero que tenha ajudado aí. E se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato. Está deixando o telefone na descrição do vídeo aí. Pode entrar em contato. Vai falar direto comigo. E eu tiro todas as suas dúvidas aí. Tá bom? Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica aí, né? Como eu falei, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dê o seu like. Clica no sininho. Manda esse vídeo para o amigo aí para ajudar. Temos um outro canal que chama EDS Carros, né? Ajuda você mexendo no seu próprio carro. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.